Olá, hoje a gente vai falar do perninha, o ringneck. É uma ave que vem da Ásia, da África e, se eu não me engano, da Austrália também. O meu ringneck é da Ásia, eles tem o bico vermelho, os da África tem o bico escuro. O ringneck é uma ave que tem o mesmo porte físico da catorrita, é um pouquinho maior na verdade. A alimentação deles é basicamente a mesma, opísticos, frutas, legumes, estou com perninha aproximadamente faz uns 10 meses. A adaptação dele é um pouco mais demorada, na minha opinião, do que uma catorrita ou uma calopsita. Ele ainda é um pouco medroso, eu não sei se todos os ringnecks são assim, mas o meu ele é. Mas eu pego ele com frequência, que isso é muito importante com qualquer pássaro, pro pássaro ficar manso. Ele já interage comigo, ele vai comigo, né, não é sempre que ele quer vir, mas ele vem, ele já fica no meu ombro e com o tempo são aves que ficam extremamente brincalhonas. Tem vários vídeos na internet de vários ringnecks interagindo. Por que que é ringneck, ou então eles chamam de periquito do colar, porque ringue é anel em inglês e neck é pescoço, colar de pescoço. Vamos considerar que ele ainda é um filhotão adolescente. Quando ele atinge a maturidade, que é por volta de dois anos e meio, três, ele cria um colar ao redor do pescoço. Mas só quem cria esse colar é o macho, a fêmea não. E pode ver que ao redor do pescoço dele, aqui como vocês podem ver, já tem uma marquinha. É exatamente onde vai ficar a cor preta quando ele atinge a maturidade. Em cima do bico superior também, aqui onde tem uma leve marquinha, também vai ficar escuro. O sinal ele fica ainda mais bonito. Ele é muito esperto, ele é muito curioso, uma característica muito interessante do ringneck. Quando ele tá contente, ele tá curioso, ou até mesmo quando ele tá com medo, ele tem o aumento e a diminuição da pupila. É um detalhe muito bonito e muito peculiar dessa ave. Seguido quando eu vou brincar com ele, ou quando eu trago alguma comida muito gostosa que ele adora, a pupila dele fica bem pequena, às vezes diminui, às vezes fica minúscula, uma bolinha do tamanho de uma bolinha de agulha.